Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Helga do canal Primícias Garden e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês, um vídeo da nossa quarta-feira. Então no vídeo de hoje eu vou trazer esta linda Echevera que está aparecendo para vocês de nome Xaviana. Essa Echevera que é da famílias da Crassulaceae e originária do México. Olha que linda que é essa espécie. Muito bacana, né? Essa daqui, gente, ela tem as suas folhas mais acinzentadas com as tonalidades meio rosadinhas nas pontas das suas folhas. Vamos ver. Eu não sei como é que vai ficar o vídeo, mas parece que está meio escuro aqui para mim. Deixa eu ver se vai dar para clarear um pouco mais. Aí acho que melhorou, né? Vamos ver se a gente consegue ver a tonalidade das suas folhas. Elas têm essa coloração verde acinzentado e as pontas das suas folhas têm essa extremidade mais rosadinhas. Aqui eu acho que deu para ver legal, né? Olha que linda. E ela tem as pontinhas todas serrilhadinhas, todas dobradinhas, como se fossem rendas. Eu acredito que por isso ela é considerada uma das suculentas mais femininas, né? Todos os sites que eu pesquisei ela, todos os canais que falaram dela, passam sempre as mesmas informações, que ela é uma das suculentas mais femininas, que ela tem as suas bordas dobradinhas, quase como se fossem rendas e que ela é uma das suculentas bem delicadinhas no cuidado. Se você molhar ela, se você molhar ela com uma certa frequência, de uma vez, certa frequência sim, né? Uma vez por semana ou a cada 15 dias, ela vai se abrindo mais, ficando com a coloração mais clara, se tornando parecida como um repolinho. E se você molhar menos, ela vai ficando mais compacta, chegando até mesmo quase a se fechar e pode ser que não abra mais. Então fica aí a dica com relação às regas. É uma suculenta que se você regar muito, ela apodrece muito facilmente. Outra vantagem que ela tem em relação às equeveras é que ela não cresce, né? Ela não levanta, não faz aquele caule levantado, né? Onde as pessoas acabam fazendo decapitação para deixar ela compacta novamente. Ela fica sempre assim compacta, nesse formato compacto no vaso, onde é legal que você não tem que estar fazendo a decapitação, mas também ela acaba se tornando mais suscetível aos fungos, porque ficam muito próximas ao solo, próximas à rega, onde pode estar acumulando algum tipo de fungo e estar atacando aí as folhas da sua linda suculenta. Eu, particularmente, eu gosto muito das equeveras que crescem, o caule. Eu acho que ele já tem bastante afinidade já com as suculentas, já sabe fazer decapitação e a gente aproveita aquele caulezinho e vai saindo novas mudas. Quando você decapita ela, o surgimento de novas mudas acaba se tornando mais intenso, né? Do que sem ela ser decapitada? Aqui eu vou mostrar para vocês uma muda que está nascendo da minha equevera. Ela fica, gente, eles dizem para tomar muito cuidado com a umidade do ar, mas ela ficava num vidro. Eu acredito que alguns vídeos vocês já viram ali no meu laguinho, eu coloquei um vidro transparente, coloquei elas em cima com a água circulando. Então, quer dizer que a umidade ali estava legal, então eu não estava regando. Inclusive, a terra dela está bem sequinha. E ontem eu tirei de lá para fazer uma limpeza, não só no lago, mas também no vidro, né? Que vai acabando caindo terra, pedaços, folhas, né? Das suculentas que vão caindo, vão ressecando. Então, eu tirei e coloquei no outro local onde ela pegou mais sol. Essa daqui não sentiu muito. Olha só, ela está bem bacana. Olha o meu olhinho dela. Está vendo? Ao menos nas águas ela está começando a encrespar mais lá no meio e aqui, ó, ela está começando a querer se fechar mais. Está vendo? Agora, essa daqui, ela está assim porque tem uma muda embaixo dela. Porém, o sol de ontem, ó, deu uma amolecidinha nas folhas. Ela já não curtiu tanto, porque em cima do lago pega sol, mas bem pouco. Pega, acredito que umas duas horas de sol direto. Depois, isso fica só aquela claridade indireta. Então, aqui, ó, ela já não curtiu muito esse lugar que eu coloquei e nós temos que tirá-la. Essa daqui, eu vou ver se dá para mostrar para vocês. Vamos ver. Não vai dar para mostrar, gente. Tem uma outra mudinha nascendo lá embaixo dela. A propagação dela se faz. Então, por decapitação, se vocês quiserem decapitar ela, se faz por novas mudas que nascem, né, nas laterais aqui, ó, como essa aqui que está nascendo, nos entroncamentos. E também por folha. Trouxe aqui uma Little Baby da Equevera Xaviana. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Vamos ver se foca legal. Nossa, a imagem do meu celular hoje não está bacana, gente. Vamos ver. Para ver aqui mais para perto de onde fica a câmera. Olha que linda, gente. Já é um pequeno bebê. Já ela está já fechadinha, olha. Só que assim, eu estou percebendo que as raízes dela aqui de baixo já estão queimando, porque a folha já secou, tá vendo? Então, eu vou... Ela não aderiu no substrato que estava, do bercinho. Então, eu vou preparar um substrato mais poroso e vou colocar ela para ver se as raízes conseguem se fixar para ela ir bem. Mas ela está saudável. Não está dando para ver muito bem aqui, ó. Deixa eu ver se vai afastar um pouco mais. Assim, acho que fica melhor, né? E aqui é uma Little Baby da nossa Equevera Xaviana, que é feita pela folha também. Você pode estar extraindo a folha, né? Colocar ela aí no berçário, só encostar na terra, não enterrar. Ela é bem fininha mesmo. Se você enterrar e a terra tiver umidade, ela vai apodrecer todinha a sua folha. Então, só encosta e deixa lá. Esquece. Vai cuidar das outras suculentinhas. E logo, logo você vai ter um bebezinho dela. Então, é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Essa Equevera, o substrato dela, um substrato bem drenado, poroso, próprio para suculentas. Luz solar indireta ou luz solar direta. Você também pode ter ela dentro de casa, desde que seja próximo à janela, né? A um local, um local aí onde tem uma incidência de luz solar, porque ela precisa da luz solar. Nem que seja indireta, para o bom desenvolvimento da sua plantinha, para ela crescer e se desenvolver de uma forma saudável. E aí, pessoal, vocês gostaram desta suculenta? Mais uma suculenta aí para vocês identificarem. Se vocês têm ela aí, fala para mim como é que está de vocês. Deixa um comentário aí para a gente, que a gente fica muito feliz de ver o que vocês estão achando dos vídeos. E o vídeo é esse. Um grande beijo para vocês. Se você ainda que não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Ajuda o canal a crescer. Eu fiquei super feliz com ontem. Bastante gente se inscreveu. Eu fiz o vídeo da Rosa Louca. Se você não conhece, vai lá ver. Muito bacana o vídeo. E é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Compartilhem nas suas redes sociais. E deixem o super like de vocês, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.